Olá meus amigos, voltei! Vou já mostrar um vídeo pra vocês de Simone e Simária, calma! Antes, deixa um like, se inscreve no canal pra nos ajudar. E após dois anos do fim da dupla Simone e Simária, as irmãs, as coleguinhas se encontraram em Goiânia. E os fãs foram à loucura nesse show. Confere o vídeo aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!